Feliz sábado, que a paz do Senhor esteja conosco. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Ontem foi uma noite muito inspiradora e hoje já está sendo também. Obrigado a Dilson e Débora por essas músicas tão abençoadas. Vocês viram, deu pra acompanhar a letra, né? Cada letra é um sermão atrás do outro, né? Muito obrigado. Deus seja louvado por isso. Nós vamos rapidamente ao tema de hoje. Hoje queremos terminar um pouquinho mais cedo, às 11h45, nós vamos terminar. Porque amanhã tem que estar aqui de manhã cedo também, né? É ou não é? Tem alguém aqui que não veio ontem, mas graças a Deus conseguiu hoje, hein? Opa, muito bem. Bem-vindo sempre. Estamos juntos, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias é um livro do Antigo Testamento. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois de Zacarias vem Malaquias e aí já vem Mateus. Então, pra facilitar aí a localização do livro. Zacarias capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4. Vou esperar um pouquinho pra que todo mundo localize e logo em seguida vamos fazer uma oração e aí vamos ler o texto. Todos acharam? Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nas horas do sábado, te adorando, te adorando através da música, também da tua palavra, que esse momento seja marcante e que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, tocando o nosso coração e abrindo nossas faculdades mentais para entender e aceitar a tua palavra. Amém? Fica conosco agora, fala conosco por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler o capítulo 3 de Zacarias, do 1 até o 4. Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas, e assim estava diante do anjo do Senhor. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, Eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Até aqui. Esse assunto é um dos assuntos mais impressionantes da Bíblia. Na verdade, eu diria o seguinte, irmãos. Se a Bíblia Sagrada não existisse, e existisse apenas o capítulo 3 de Zacarias, esse capítulo seria suficiente para que a gente pudesse entender o plano da salvação. Porque o capítulo 3 resume todo o plano da salvação. É um capítulo de ouro. É uma pérola esse capítulo. Mas para a gente trabalhar esses quatro versículos, eu gostaria de dar a vocês uma visão geral, ainda que pouco, né? Porque se a gente fosse trabalhar profundamente isso aqui, teria que fazer uma vigília. Passar a noite inteira estudando isso aqui. Então, eu vou dar só um pouquinho do pano de fundo, para a gente ter uma ideia a respeito do livro de Zacarias. Esse livro foi escrito entre os anos 520 a 470 a.C. É, portanto, um livro bastante antigo. Só que esse livro, ele tem uma característica diferente dos outros. Esse livro está na categoria dos profetas menores. Portanto, é um livro profético. Só que estudando Zacarias, você descobre que esse livro não é só profético. Ele é também evangélico. A gente poderia dizer assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Zacarias. Estaria perfeito? Esse livro é um evangelho. Ou a gente poderia dizer assim, vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Zacarias. Também estaria bem. Porque esse livro consegue navegar nas asas do Apocalipse e nas asas dos Evangelhos. É um livro, portanto, muito interessante. Uma outra informação que eu acho que pode ser útil para nós nessa noite e também útil para aqueles que estudam a Bíblia mais profundamente é que antigamente, quando as mães tinham seus bebês, elas colocavam o nome no bebê de acordo com o significado do nome. E geralmente era um significado religioso. Hoje em dia as pessoas já não pensam tanto nisso. Os nomes de hoje, muitos deles, no Brasil especialmente, é uma mistura, um pedacinho do nome do pai, do avô, do tio, da tia. Pega um pouquinho de cada um e forma um nome que não existia. Mas, nos tempos bíblicos, os nomes tinham significados. E quando a mãe do Zacarias deu à luz a ele, botou o nome de Zacarias. Sabe por quê? Porque Zacarias significa o Senhor lembra. Olha o significado de Zacarias. O Senhor lembra. Somente o nome do profeta já é um sermão. Então, Zacarias quer dizer Deus lembra de você. Deus não esquece de você. Você é importante para Deus. Ainda que você seja insignificante na sociedade, para Deus você não é insignificante. Ainda que perante as pessoas você não tenha o destaque que mereceria ter, para Deus você tem. Ainda que as pessoas julguem você pela cor...